Sobre o The Best da FIFA, o bom, velho e polêmico The Best, que alguns entendem como um prêmio significativo, outros acham que é mais o mesmo, existe claro sempre aquele eurocentrismo, ignoram o futebol do Brasil, ignoram o futebol sul-americano, mas pontuando, e para depois discutir bastante, prêmio The Best de melhor jogador masculino, eu vou tentar falar o mais apto possível aqui os nomes presentes, mas há dois brasileiros, o que é importante, Neymar e Vinícius Júnior, os dois estiveram na Copa do Mundo, Neymar do PSG, o Vini do Real Madrid, e os jogadores em equação, os jogadores que podem levar o The Best são Julian Alvarez, Bellingham, Benzema, De Bruyne, Alain de Hakimi, Lewandowski, Mané, Mbappé, Messi, Modric, Neymar, como eu falei, Salah e Vinícius Júnior. Antes de falarmos de futebol feminino e também de treinador, jogo direto. Carneiro, é muito discutível, mas quem é o The Best para você nessa temporada? Só isso. E depois eu opino. Eu acho que é o Messi, mas eu embaso a minha opinião no seguinte ponto. Nessa lista dos melhores que a FIFA organizou, tem jogadores que se destacaram principalmente na Copa do Mundo, o Julian Alvarez e o Bellingham, principalmente. E isso mostra para mim, pelo menos, que o peso da Copa do Mundo na eleição do melhor do mundo vai ser muito grande. E aí não teria como dar para outra pessoa que não fosse o Messi, que é o jogador que foi mais influente na seleção dele, que conquistou o título mundial que tanto sonhava, que foi influente nas decisões, que foi um líder dentro de campo e fora de campo também, e fez gols importantes, decidiu jogos importantes. Então, acho que vai ser o Messi, por esse peso da Copa do Mundo muito grande na temporada. O Messi também já ganhou o The Best em temporadas que não foi tão The Best assim. Agora que ele foi o The Best da Copa, tem que ganhar de novo. Como o Benzema não participou da Copa do Mundo por estar machucado e a França foi vice-campeã, campeã, talvez esse francês entre os três surja Mbappé. E a pergunta, a outra é, o Vini, ok, fez uma boa Copa do Mundo, mas esperava-se mais do Vini e de toda a seleção, mas o Vini foi espetacular no Real Madrid. Dá para sonhar com o Vini num top 3 ou o que ele fez na Copa acabou por jogar mesmo de lado a chance de participar num top 3? Eu acho que é possível sonhar sim, porque o Real Madrid também tem muito peso nessa seleção e o Vini foi um dos jogadores mais importantes ali do Real Madrid na temporada. Então eu concordo com você que top 1 e top 2, Messe Mbappé, top 3, dá para o Vini brigar sim. Eu acho que ele é um dos candidatos. E outra coisa que eu queria anotar dessa lista é que, como é chocante não ver o Cristiano Ronaldo, né, entre os nossos... Depois de anos, parece que é um lado feminino. De uma era. Agora na Arábia Saudita, então, não nasce praticamente... Não dá para dizer que é impossível, porque de repente ele pode fazer 5 gols por jogo e de repente volta para a Europa, mas é de fato um fim de um ciclo. Já falamos várias vezes que eu acho que não é um fim melancólico, é um fim discutível, longe de ser o fim que ele gostaria, mas começa já a mostrar um novo papel. Ele é escanteado no United, ele é reserva na seleção de Portugal na Copa do Mundo, agora não está no Debesh, enquanto o Messi continua a todo vapor, né. É campeão no PSG, campeão com a Argentina, agora briga pelo Debesh, mas de fato é um ponto importante. E você tocou num ponto importante não haver Cristiano Ronaldo, e aqui eu trago só para poder complementar, até para a justiça ser feita, também não há a Marta. Depois de muitos anos, o Brasil não é representado pela Marta, há a Debinha, é importante o futebol brasileiro continuar representado, mas o Carneiro tocou no ponto do Ronaldo, a gente tocou no ponto da Marta. São dois grandes nomes do futebol mundial que caminham já para um fim de carreira, né. A Marta cada vez mais perto, não da aposentadoria, mas não tem aquela mesma força que tinha nos anos anteriores, né, Carneiro? Exatamente, concordo. Acho que talvez a Marta esteja ainda num status diferente do Cristiano Ronaldo, porque ela joga numa das ligas mais fortes do futebol feminino, e o Cristiano Ronaldo optou por um caminho diferente nessa reta final de carreira. Mas é muito legal ver a Debinha nessa lista de indicadas a melhor do mundo, é uma jogadora que mostrou na última temporada uma influência muito grande na seleção brasileira, mas acho que não tem como tirar o The Best da Beth Mead, joga no Arsenal da Inglaterra, ganhou o Euro Feminina com a seleção da Inglaterra, uma atilheiraça. Então acho que ela é um dos principais nomes, dos principais candidatos. Lógico que nessa lista tem Morgan, tem Putelhas, tem um monte de jogadoras que são, tem nome, mais nome, né, com mais influência, que o público em geral conhece melhor, mas a Beth Mead fez uma temporada incrível e acho que vai ficar com ela. Então, vamos lá.